Eu olho pra Ti, Jesus, e ergo as minhas mãos E levo a minha voz, canto o meu louvor Eu olho pra Ti, Jesus, e ergo as minhas mãos E levo a minha voz, canto o meu louvor Diante do rei eu me encontro agora Vejo Sua majestade, Sua glória A Sua misericórdia não tem fim O Senhor está aqui, Ele é o Rei Ele é o Senhor A Ele a glória, 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 glória Ele é o Rei Ele é o Senhor Eu olho pra Ti, Jesus, e ergo as minhas mãos Eu levo a minha voz, canto o meu louvor Eu olho pra Ti, Jesus, e ergo as minhas mãos Eu levo a minha voz, canto o meu louvor Diante do rei eu me encontro agora Vejo Sua majestade, Sua glória A Sua misericórdia não tem fim O Senhor está aqui, Ele é o Rei Ele é o Senhor A Ele a glória, 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 glória O Senhor está aqui, Ele é o Rei A Sua misericórdia não tem fim A Sua misericórdia não tem fim Vem assim... Vem assim... Que está a vida... Vem assim... Vem assim... Vem assim... Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eh, des saísmos Oh, ah, ah Tem até que Ton sonro em Não quero sim Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.